Me chamo Valdemar Rodrigo da Paixão, nascido em 1916. Aprendi capoeira com siri de mangue, canaro parvo, talabi e piripiri. Aprendi capoeira com siri de mangue, canaro parvo, talabi e piripiri. Aprendi capoeira com siri de mangue, canaro parvo, talabi e piripiri. Aprendi capoeira com siri de mangue, canaro parvo, talabi e piripiri. Ele chamo Valdemar Rodrigo da Paixão, nascido em 1916. Aprendi capoeira com siri de mangue, canaro parvo, talabi e piripiri. Aprendi capoeira com siri de mangue, canaro parvo, talabi e piripiri. Aprendi capoeira com siri de mangue, canaro parvo, talabi e piripiri. Aprendi capoeira com siri de mangue, canaro parvo, talabi e piripiri. Aprendi capoeira com siri de mangue, canaro parvo, talabi e piripiri. Aprendi capoeira com siri de mangue, canaro parvo, talabi e piripiri. Aprendi capoeira com siri de mangue, canaro parvo, talabi e piripiri. Valdemar Rodrigo da Tape Curiira com siri de mangue, canaro parvo, talabi e piripiri. Ela tem um dente de ouro, ela tem um dente de ouro, meu bem, porque mandei boca, eu vou rogar uma fraca, o dente se quebra. Ela não me lembra, meu bem, não quero me lembrar, nas horas amarguras do rai, com ela eu conversar. Na beira de uma praia, é um bonito luar, ela sempre me jurando, meu bem, que a outra não amara. Vim da ilha de maré, joga em Santa Rita, suas coisas neste mundo, seu meu coração palpita. É um birimbau, vozeiro e uma, vou te abonir, camaradinho, aqui em derreiro. Música Rio de Janeiro, Rio de Janeiro pra mar Estado de Bahia, Rio de Janeiro pra mar Eu não sei como se diz, eu não sei como se diz Oh meu bem, nesse mundo enganado Fala muito é falar doce, fala pouco é manhoso Come muito é guloso, come pouco é sorrinho Se bater de jordeiro, oh meu bem, se apanhe ele no fim Trabalho sem marimbo, fazer casa nunca fim Se o vento leva a ela, o marimbundo leva a fim Caberá quem te matou, oh meu bem, foi a língua, meu senhor Eu te dava conselho, pensava ser ruim E eu sempre te dizendo, você já matou carne Camaradinho, aqui derre Marimbondo, marimbondo, marimbondo Seu sinal, marimbondo, marimbondo Seu sinal, marimbondo, mordeiro Seu sinal, marimbondo, acanhol Seu sinal, marimbondo, marimbondo Seu sinal, marimbondo, marimbondo Seu sinal, marimbondo, marimbondo Seu sinal Um cavalo chocando, uma mulher ciumente E um menino chorando, tudo isso se da jeito Um cavalo negocente, inúcia que vem Casa erretei, e a mulher me cai na pé Camaradinho, a Luandê Água de bebê, e a água de bebê Terro de bater, e a água de bater Santa amada, vou ver Lampião na moça Vou ver Lampião na moça Eu vou ver Lampião na moça Ei, Santa amada, vou ver Lampião na moça Meu compadre amarro o bode, eu também amarro o meu Ei, Santa amada, vou ver Lampião na moça Quebra, quebra, gereba Quebra tudo hoje, amanhã o que se quer Quebra, quebra, gereba Quebra tudo hoje, amanhã nada que se quer Quebra, quebra, gereba Quebra, quebra, gereba E aí, Santa amada, vou ver Lampião na moça E aí, Santa amada, vou ver Lampião na moça E aí, Santa amada, vou ver Lampião na moça Quando o céu vai queimera Quando o céu vai queimera Na terra vai de Tentem A subeba com base Do meu fim foi queimador Pedro Sê Deus é pai de nós E eu não sou pai de ninguém Aqui foi minha por fim Eu exclamava Pedro Sê Quando eu fui milionário Já te vi, hoje não tem Só na uma cama fria Hoje estaria bem E dizia nas boas Com esmola Pedro Sê E já te vi, hoje não tem A quem eu neguei é esmola Hoje me neguem também Nasci num berço dourado Que ele não foi que eu macio Hoje eu morro no relém Nesse mundo de chão frio A justiça examinando Meu bem, um esforço de Pedro Sê Encontrou uma mochila Dentro dela um vincente Um peixeiro que dizia Já te vi, hoje não tem Camarazinho, aruande Iê, aruande, camarão Iê, aruande, camarão Iê, aruande, camarão Iê, eu já canto muito zão Eu já canto muito zão Não vou em toda função Arranco, ponta de touro Meu bem, quebra pura de vião Nunca cheguei esse rio Seu meu bem, quebra Me quebra essa ação O diabo é esconder O seu de ficar sabendo O peso de um cantador Pra me rodear, óbvio Conhecer o meu valor Quando me veja outra vez Me chama de professor Me diga de onde veio Me diga pra onde vai Se é casado ou sofeiro Que trabalho você faz O diabo é esconder Eu não tenho superior Sou filho da liberdade Eu não conto minha vida Do meu bem, pois não há necessidade Eu não sou coragem Nem vou ser de autoridade Camaradinho A galo cantou E galo cantou E galo cantou Camarad E co corocou E e co corocou Camarad É água de beber Camarad É água de beber Vitor, 15 anos, sempre a canção da vitória. Ali tinha um capitão, oh meu bem, um sujeito muito ousado. Disse eu vou na serra torta, trago, me levo a marra. No outro dia vencer, marcharou para o lugar. Onde morava Vilelo, e aí o povo foi ensinar. Chegou lá o capitão, mandou a casa cercar. Cercar o aliaca, caro de fronquidão. Vilelo abre a porta, oh meu bem, por ordem do capitão. Você hoje sai daí, oh meu bem, direitinho para a prisão. Vilelo abre a porta, vai em casa, sem nada disso saber. Se você é bom simbora, não venha me aborrecer. Responda-me, soldado, ia, ia, matar ou morrer. Responda-me, soldado, viver e matar ou morrer. O soldado vai responder, não me mata e nem morrer. Tá enganado o sujeito, meu ordem do delegado. Me vem, força de ruído e direitos. Você hoje me dá conta, das mortes que eu já tenho feito. Eu aqui na Serra Tó, que abrigo pelo incômodo. Vou me queimar, tá sem. Me mata sem de um camaradinho. Ai que derrei. Ai que derrei, camarada. Quando vê cobra-sanha, eê cobra-sanha. Oh meu bem, não pode ver na rude. A cobra-sanha da morte, se eu fosse cobra-morde. Cachorro que engole, ou soia, alguma coisa se fim. Tô na goela, ou na garganta, ou em oito da tribice. Prenderam Pedro Mineiro dentro da secretaria. Para dar depoimento daquilo que não sabia. Camaradinho, aruandi. Eê, aruandi, camarada. Vamos nos embora. Eê, vamos nos embora, camarada. Ai, 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 ai. Oh, lê, lalali, lalali, lá. Oh, lê, ai, 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 ai. Oh, lê, lalali. Olha, o meu nome é o Austin Bruno da Silva. Como vocês querem chamar, ou canjiquinha, ou mestre canjiquinha. Eu nasci em 1925, 25 de setembro, no Marcial de Baixo, número 6. Vim no centro de Salvador. Agora, já fui jogador de futebol. Jogava no Ipiranga. Depois que eu casei, eu deixei. Eu aprendi capoeira em 1935. O meu mestre foi o final do ABR. Se eu sei alguma coisa, a ele, eu agradeço. Eu tenho um conjunto profundo chamado ABR, chamado conjunto ABR, por homenagem que eu testei ao meu mestre. Agora, quem me ensinou a tocar berimbau, foi o mestre Zeca, lá do Uruguai. A esses dois homens. Eu devo muita coisa. Se fosse sem eles, eu não era ninguém. E tenho vários amigos. Tenho Sossuna. Tenho Itapuã. Tenho Ziqué. Tenho alunos catedráticos, assim como José, apelidado por uma dama e geni. Outros e outros que eu não quero citar o nome pra não ter ciúme. Então, eu vou chegar lá na primeira música. E aí, o macaque e o leão, o macaque e o leão, fizeram combinação. O macaco na leva da torreão, pastora mão. Mariposa, não me prenda dentro do teu coração. Vou ser pendente de ouro, foi eu que mandei botar. Vou te rogar uma praga, peço e tem que se quebrar. Ei, aqui, nem, ei. Ei, aqui, nem, ei, camarada. Ei, mas vivo o couro. Ei, ei, vivo o couro, camarada. Viva a Bahia. Ei, ei, viva a Bahia, camarada. Ei, volta do mundo. Ei, volta do mundo, camarada. Ai, 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 tem, joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 tem, hoje a conversa vai você. Ai, 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 tem, joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 tem, hoje a conversa vai você. Ai, 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 tem, joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 tem, tem, tem. Quando eu fui pra liberdade, quando eu fui pra liberdade, eu passei pelo barbalho, encontrei Getúlio Vago, é meu bem, com o ministro do trabalho. A baleia me pediu, com toda veneração, capuazes na cabeça, meu bem, não é nas cateiras não, é verdade, Valdemar, sua palavra valeu. O discípulo deu no mer, que é meu bem, com a poeira me venceu. Ê, galo cantou, Ê, galo cantou, camará, Ê, cocorocou, Ê, cocorocou, camará, Metafacanei, Ê, metafacanei, camará, Ele é cabeceiro, Ê, ele é cabeceiro, camará. O Brasil disse que sim, o Brasil disse que não, o Brasil disse que sim, mas o Japão disse que não. Como é o Brasil disse que sim, o Brasil disse que sim, mas o Brasil disse que sim, não é uh, Fanar's, camará. E quem vai fazer, e quem vai fazer jamais? Olha o nome do pau, é Pindombe, olha a copa do pau Pindombe, olha o nome do pau Pindombe, olha a copa do pau Pindombe, olha a cinza do pau Pindombe, olha o nome do pau Pindombe, joguei meu lenço pra cima Joguei meu lenço pra cima Aparei no canifete Quem me ensina esta quadra Pindombe, olha o meu bem, foi o Bamba 17 Joguei meu lenço na cima E maduro foi o fundo Tirei casa de malandro Pindombe, olha o meu bem, setzão de vagabundo Na rodada amada das lágrimas Pindombe, olha o meu bem, eu não dei meu passo errado E galo cantou E galo cantou, camarada Ei, cocorobô Ei, cocorobô, camarada Ei, viva meu Deus Ei, viva meu Deus, camarada Vou dizer a meu senhor Que a manteiga derramou Mas a manteiga não é minha Mas a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor Que a manteiga derramou Mas a manteiga não é minha Mas a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor Que a manteiga derramou Era eu, era meu mano Era eu, era meu mano Era meu mano, mas eu Eu vi a terra molhada Ai meu bem, mas não vi quando choquei Era eu, era meu mano Todos os dois andava junto Eu não sei se Deus consente Ai meu bem, numa cova, dois de fundo Dedo de mué que é dedo Dedo de mué que é mão Sangue corre pela bem Ai meu bem, na palma da minha mão Ei, aqui nem rei Ei, aqui nem rei, camarada Joga-te pra lá E ei, joga-te pra lá, camarada Joga-te pra cá E ei, joga-te pra cá, camarada O calado é vencedor O calado é vencedor Mas para quem juízo tem Quem espera ser vingado Ai meu bem, não roga pra ninguém A mulher é como a cor Tem sangue de peção Deixa o rico na miséria É meu bem, deixa o pobre sem vergonha Vou dizer pra meu amigo Que hoje a parada é dura Quem ama a mulher dos outros É meu bem, não tem a vida segura La, lai, 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 lai O Lê Lê Depoimento, oi meu bem, de um caso que não passou Quem me der também apanha, outro remédio não há Na igreja bateu o sino, oi meu bem, lá na mata deu sinal Mataram o Pedro Mineiro, oi meu bem, dentro da delegacia Delegado me intimou, para dar depoimento Oi meu bem, de um caso que eu não sabia Viva a Bahia, viva a Bahia, camarada Viva a cor do céu, camarada Eu moro aí em São Paulo, camarada Banhada que volta ali, ô Dalila 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 Contaram minha mulher, contaram minha mulher Que capoeira me venceu Ela bateu perto e me jurou, isso não a concedeu Quando eu entro você sai, quando eu saio você entra Nunca vi mulher danada, meu bem, que não fosse ciumento É martelo do ciúme, é ciúme do desejo Conducindo um grande bate, ô meu bem, o pequeno já bateu Mandaraleco, caduê, mandalalóia, caduê Mandaraleco, caduê, mandalalóia, caduê Minha mãe vou ser bombeiro, minha mãe vou ser bombeiro Meu filho bombeiro não, bombeiro apaga fogo Minha mãe vou ser bombeiro, meu bem, anda com a morte na mão Sirimbau, o que é que tem que está gemendo? Está com uma dor de cabeça, não pode empanhar a sereia Segura, menino! Lambaio, 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 Lamb Só faltou farinha e banha, eu não caí em Arapuca, meu ferro e laço ninguém me banha. Ei, viva meu Deus, ei, viva meu Deus, camarada. O exército é de batalha, a marinha é de campanha, o bombilha apaga fogo, a polícia é que apanha a camarada. Ei, aqui, ei, 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 aqui, ei, camarada. Eu não sou daqui, Marietto, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, eu sou de Salvador, Marietto, 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 Marietto. Eu não sou daqui, Marietto, eu não tenho amor, Marietto, Marietto. Eu não sou daqui, 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 Marietto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL